E eu vou direto lá para a nossa redação falar com o repórter Diogo Monteiro que tem informações para a gente sobre a restituição do quarto lote do imposto de renda. Diogo, boa noite para você. Boa notícia essa, né, para o contribuinte. Olá, Rafa. Uma boa noite para você, boa noite para todos que estão acompanhando o Litoral Urgente. Uma ótima notícia para quem já está aguardando, então, esses lotes de restituição do imposto de renda que entrou, então, no seu quarto lote nesta semana. De acordo com informações, então, da Receita Federal, o crédito bancário para mais de 6 milhões de contribuintes será realizado no dia 31 de agosto, o valor superior a 7 bilhões de reais que deverão ser investidos neste quarto lote. A consulta poderá ser feita na página da Receita Federal na internet e basta o contribuinte clicar em meu imposto de renda e, em seguida, no botão consultar a restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. O pagamento será feito, então, Rafa, no dia 31 de agosto, na conta ou na chave do tipo PIX, cadastrado de pessoas físicas, o CPF, informada na declaração do imposto de renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, ele deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC, e tirar o extrato da sua declaração. Se verificar alguma pendência, ele pode enviar uma declaração retificadora e esperar, então, os próximos lotes da malha fina. Se, por algum motivo, Rafa, a instituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para o resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do portal BB ou ligando para a central de relacionamento do banco. Nos telefones, 4004 mil ao contrário capitais, 0800 729 mil ao contrário nas demais localidades e 0800 729 0088, telefone especial e exclusivo para deficientes auditivos. Caso o contribuinte não resgate o valor da sua restituição, Rafa, depois de um ano, ele deverá requerer o valor no portal ECAC. Ao entrar na página, o cidadão deve acessar o menu de declarações e demonstrativos, clicar o meu imposto de renda e, em seguida, no campo solicitar restituição não resgatada na rede bancária. A notícia é muito boa, Rafa, porque é uma injeção em relação ao dinheiro no comércio, não só aqui em Paranaguá. Contas que serão pagas é o contribuinte recebendo, então, no seu quarto lote, esta restituição do imposto de renda que vem, Rafa, numa ótima hora. O dinheiro que ajuda muita gente, né? Diogo Monteiro, obrigado aí pelas suas informações. E eu até já.